Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas e todos que nos assistem, nós tivemos aí na última segunda-feira o anúncio da sanção presidencial ao projeto que foi aprovado aqui na Câmara dos Deputados por unanimidade e aprovado também no Senado por unanimidade, que foi o auxílio gás, um projeto que visa diminuir os prejuízos que a população brasileira, especialmente a população mais pobre, vem tendo com o aumento absurdo dos combustíveis. Desde o governo Michel Temer, em que se adotou a política de paridade internacional, onde a Petrobras cobra o preço dos combustíveis aqui, de acordo com o preço em dólar fora do Brasil, que a gente vê explodir o custo de vida, explodir a inflação e nós estamos vendo aí as pessoas tendo que pagar mais caro o bujão de gás, mais caro a gasolina, o óleo diesel e, logicamente, isso impacta não só no custo das famílias mais pobres, mas em todo o sistema produtivo nacional. Agora, nós aprovamos esse projeto. O projeto foi sancionado e é evidente que precisa ser implantado e tem que funcionar, tem que começar a distribuir. O governo tem 60 dias para cumprir essa lei, ou seja, vai chegar em fevereiro. E o que nós queremos aqui é discutir o orçamento desse programa, porque é necessário recursos para atender cerca de 24 milhões de famílias que podem ser contempladas. Então, nós vamos ter que discutir isso. O governo está tentando aprovar a chamada PEC dos Precatórios, que abre um espaço fiscal de 100 bilhões de reais. E o Instituto Fiscal do Senado Federal já disse que, considerando vários outros elementos, vai ter ainda um recurso sobrando de 21,8 bi. Esse 21,8 bi pode, parte dele, atender a esse programa do auxílio gás. E, mais do que isso, pode também expandir, como nós vamos colocar em votação, esse programa de auxílio, auxílio emergencial ou auxílio Brasil, que o governo quer aprovar. Nós queremos que o povo brasileiro tenha dignidade, possa ter gás para cozinhar, possa ter dinheiro para comprar alimentos e conseguir sobreviver nesse momento tão difícil. Muito obrigado.